Olá pessoal seja bem-vindos todos aqui no meu canal tô trazendo hoje para vocês mais um videozinho rápido tá é apenas prova de pagamento do ganha anuísta eu ensinei aqui para vocês né como se cadastrar no ganha anuísta ensinei como você trabalhar com ganha anuísta automático no meu celular e trouxe para vocês também é um robô pago né que você pode trabalhar também no ganha anuísta então eu vim para trazer para vocês hoje os meus resultados a minha prova de pagamento tá bom para você ver que funciona que paga certinho tá é hoje eu tô com saldo aqui ó de 12 e 52 vou abrir aqui só para vocês verem que realmente é a minha página tá vendo Débora meu nome aqui tá pessoal e vamos aqui ó histórico de saque e vamos lá lembrando tá pessoal prazo médio são três dias úteis para saque e 10 é de 3 a 10 dias úteis tá mínimo de 5 de 20 reais você já pode sacar e aqui tá aqui os meus saques ó eu transfiro tudo para o nubank 33 reais dia 28 20 reais 23 15 97 21 19 20 reais 20 reais 28 reais ó efetivado efetivado ó seu saque foi efetivado em 30 do 10 efetivado todos esses aqui já foram efetivados esses dois aqui ainda consta como pendente ainda não caiu na minha conta mas olha só esse aqui ó tá com três dias que eu solicitei o saque eu solicitei dia 4 e esse daqui tem um diazinho só que eu solicitei o saque tá e uma coisa muito bacana também do ganha no insta não sei se vocês conhecem é ganhar seguidores tá como que funciona se no período de 24 horas você fizer 200 ações válidas em um perfil único você participa de um sorteio você pode ganhar 30 seguidores e isso é legal porque você pode estar assim toda semana ganhando seguidores e aumentando a quantidade de seguidores dos seus perfis tá então assim é bem interessante eu gosto muito de trabalhar com ganha no insta é vale super a pena tô aqui com 12 25 é hoje eu não tô rodando bote que final de semana é um pouco fraco né de ações tanto deixando quietinho aqui segunda-feira volta mexer nele tá o vídeo hoje é só mesmo pra mostrar a prova de pagamento pra vocês dizer que paga que ela paga dentro do prazo tudo certinho tá bom pessoal é quem ainda não é inscrito no meu canal se inscreve de ativo sininho tá pra tá sempre recebendo as notificações tá eu tô sempre postando a próxima novidade e em breve vai ter novidades legais aí então se inscreve para você não perder essas novidades tá bom novidades para ganha para ganhar dinheiro em casa tá bom pessoal até o próximo vídeo vídeo um abraço a todos um abraço a todos